Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7 4ª geração completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, mais HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tela Full HD e tela Touch. Eu vou estar fazendo o vídeo todo no Touch, primeiro vamos testar aqui na carinha do Shurek ao mouse, funcionando normal, botão direito e botão esquerdo, tá? Então vamos lá para o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então começando aqui no Touch, ah, e tem os alto-falantes Yamaha também, Esqueci de falar, mas deu para anotar, né, pelo volume. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é um Intel Core i7 4700MQ, 4ª geração, 2.40 com Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD MSATA de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição, tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer, aprender, até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização da máquina com o SSD. Espera começar a carregar ali embaixo, para vocês terem ideia o que um SSD é capaz de fazer na máquina. Lembrando que ele veio para substituir o HD de disco, e vejam isso, a máquina já ligou e já está pronto para poder usar. Mas onde está a mágica disso? Não é mágica. Aqui é um HD de disco, há muitas partes mecânicas, por isso a sua lentidão. E aqui um SSD, imagina como se fosse um pendrive grande, mas na verdade o que está lá é esse daqui, um MSATA. O SSD, ele não tem peças móveis, não faz barulho, não esquenta, gasta muito pouca energia, e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HD de disco, e esse também é um pouco mais caro que esse. Mas como vocês viram ali no vídeo, vale muito a pena. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tela Full HD, está ali a resolução, 1920x1080. Tem câmera embutida, e microfone, tudo funcionando normal. Está aqui a bateria dele, é claro que não vai dar isso, mas a bateria dele está funcionando normal. Acho que vai dar, acho que nem duas horas, uma hora e pouco. Depois eu volto, aqui para dar uma olhadinha. Wi-Fi, Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Eu vou tentar mostrar um vídeo em 4K, meu roteador aqui não aguenta, ele é o 4K, ele congela. Mas eu vou estar tentando mostrar, até no pause, para vocês verem a diferença de imagem, de uma imagem HD para uma Full HD. E também não posso deixar muito tempo, se não toca música e pega direitos autorais. Então vamos lá. Primeiro para esse vídeo, quer dizer, para essa propaganda. Vou pular. Colocar a tela cheia. Pausei. Então aqui, tem uma imagem Full HD. Se fosse uma tela HD, seria essa resolução. Vamos passar aqui para frente. Agora vai rapidinho. Nota ali embaixo. E agora, a Full HD. Vamos ali. Eu vou até mudar para 4K, já que a tela é Full HD. Aqui que o meu roteador não aguenta. Mas como está no pause, para vocês verem a diferença de imagem. Olha isso. Acho que dá para ver até a formiga passando ali na calçada. Tá certo. Deixa eu tentar. Você carregou um pouquinho. Olha isso. É, meu roteador não vai. Deixa eu já pausar aqui. Então é muita, mas muita diferença. Vamos colocar aqui para frente. Vamos colocar primeiro na imagem feia. Que eu falo, HD. Vamos lá, meu roteador. Vamos lá, meu roteador. Minha internet. Está na imagem HD. Aqui, dá para ver o tempo meio nublado, tudo. E aqui, deixa eu colocar na Full HD, que vai mais rápido, já que a tela é Full HD. Olha a diferença de imagem. Bastante, né? Então, e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente, dá uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes. O teclado está até com plástico original, tá? O único detalhe aqui que eu achei foi aqui, ó. É borracha de proteção. Essa borracha encosta aqui, ó. Quando fecha. Só que está saindo um pedacinho. Nada que afeta o desempenho, nem o visual. A parte externa. Vamos lá dar uma geral. Então, se tiver marca, é marca de uso. Aqui o branco não aparece muito, por causa do reflexo, né? Mas vamos tentar achar com a câmera ali, ó. Marcas tem a de uso. Depende o ângulo que vê, ó. Tá? Tá nada diferente aqui do vídeo. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0. Ajuste do volume analógico. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, entrada de cabo de rede. E aqui atrás, mais uma USB 3.0, entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, somente aqui ainda você pode estar ganhando um HD portátil. Isso mesmo. E esse mês, a promoção é igual de novembro do ano passado. Cada valor de um aparelho tem direito a um tamanho diferente de HD portátil. Como faz pra ganhar? Bem simples. É só mandar um print confirmando que tá escrito aí no meu canal do YouTube. Não esqueça de mandar o print. Assim eu não esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.